Fala Kalassar, beleza? E aí, beleza? Aqui é o Kal E aqui é o Stark, dessa vez com a cabeça devidamente no meu corpo Agora estamos juntos, não brigamos, vocês acharam que a gente estava brigado, né? Eu briguei com o Kal, sim, era chato Pô, eu gosto tanto de ser, cara Vambora? Bora lá Então hoje vamos falar sobre o quarto episódio da quinta temporada Os Sons of the Harpy Os filhos da Harpy E vamos começar, só pra variar um pouquinho, com os pontos positivos Uma das cenas mais legais desse episódio pra mim foi a cena da Shireen, a filha do Stannis Quando ela chega ali pra ele numa conversa e pergunta pra ele se ele tem vergonha dela Essa inclusive é uma cena que não aparece no livro e eu achei extremamente bem escrito Porque revela muito da Shireen, né? De tratamento que ela recebeu da mãe dela E o Stannis ele não responde com um simples sim, não, não tenho vergonha, para com isso Ele conta toda a história de como foi criar ela e tudo que ele teve que ouvir Dizendo que ela ia morrer, enfim E foi muito legal que ele conta a história toda e emociona a filha dele É muito tocante a cena entre os dois, né? É, ficou muito tchucu-tchucu, né? Que ficou bonitinho o negócio Depois disso a gente tem o Jaime e o Bron que tá ficando uma interação muito, muito, muito foda Eu acho que tá sendo muito mais bem aproveitado do que é o Jaime no livro No livro o Jaime não tá aqui em Dorne Então eles chegam em Dorne e tem, lógico, uma cena fenomenal de luta Uma coisa que eu achei genial foi como o Jaime enfrenta Que na sorte ele acaba se defendendo com aquela mão Que finalmente mostra que a mão pode ajudar ele de alguma forma E o Bron dando um cacete em todo mundo Matando o cavalo, matando o que aparecer pela frente Tá, dói que o Jaime com a mão esquerda Ele realmente ainda não é nem metade do que ele era de espadachinha antes, né, cara? Não, ele tá longe de ser Eu acho que ele não é 10% do que ele era antes E eu continuo achando muito acertada a decisão de mandar o Jaime e o Bron na série aqui Pra lidar com o Dorne e com a Murcilla Do que inventar mais um personagem que é o que o livro faz, né? Mais um entre centenas de personagens É, a interação entre os dois eu acho que fica até melhor do que a interação do que do Jaime e com o William Payne no livro Porque, né, no livro ele fica falando sozinho, não sei o que Aqui não, ele tem o Bron, o Bron é aquele puteiro que a gente sabe E ele dá as tiradas no Jaime também, então ficou bem legal Acho que esse é o terceiro ponto positivo também uma mudança do livro E a gente resume no final, mas mais uma mudança entre a série e o livro Eu gostei bastante da dinâmica ali entre a Cersei, a Margaery e o Tommen Então uma mudança aqui é que na série a Cersei conseguiu convencer o Alto Sceptão a prender o Loras E isso gera toda uma cena em que a Margaery negocia ali com o Tommen e tenta seduzi-lo Pra que o irmão dela seja solto E o Tommen pega a guarda real e vai até lá na frente do Sceptão tentar soltar o Loras E não consegue, simplesmente não consegue enfrentar a autoridade do povo religioso E a galera da rua começa a chamar ele de bastardo Ele volta correndo, ele não sabe muito bem o que fazer Enfim, eu achei bem legal esse jogo político mostrando a inexperiência do Tommen Apesar dele ser bem... Apesar das boas intenções dele E mostra o quanto que a Margaery e a Cersei estão brigando pra estar no poder, controlando o menino É, eu acho engraçado nessa cena porque ele pergunta Oh, você e minha mãe não se dão bem? Tipo, ele é muito inocente, velho Tipo, ele nem parece um Lannister Ele tá mais pra Stark Tadinho Né? Depois também temos o final do episódio, é muito legal Que realmente os filhos da Harpia aparecem e fazem uma emboscada contra os Imaculados Eu fiquei muito desesperado quando eu vi o Verme Cinzento Começou a apanhar e de repente surge o Barbistan E aí, caraca, o Barbistan vai foder a porra toda Vai ensinar esses caras a brigar e a gente sabe o que acontece É engraçado que eu achei que a série... Essa montagem ficou muito legal Essa montagem do ataque toda no final E a minha impressão é que os filhos da Harpia na série são mais violentos, mais ousados que no livro Porque sim, acontecem vários assassinatos nos livros Mas não é nada em tão larga escala assim, né? É, eu não sei se eles são mais ousados Ou se os Imaculados são mais fracos Ou se talvez sejam os dois Porque quando eu vi também, eu não sei se você teve essa impressão Mas a hora que eu vi, eu tive a impressão que os Imaculados tiveram muito mais trabalho Eu achava que os Imaculados seriam uns adversários um pouco mais difíceis É, o livro dá a entender que eles são uma tropa de elite incomparável de Wester De Essas, né? É, então ficou legal pra caramba Mas eu não sei se é isso Se transformaram os filhos da Harpia em pessoas mais fortes Ou se deixaram os Imaculados mais fracos Mas enfim, a cena ficou foda pra caralho E um quinto ponto positivo nesse episódio É a cena da Sansa conversando com o Mindinho Na cripta dos familiares dos Starks Ali na frente da tia dela, da Lyanna E finalmente ali o Mindinho conta a história de como o Rhaegar Targaryen Que era o príncipe, na época que os Targaryens eram reis Como que ele num torneio, ao vencer o Ser Barristan, inclusive Passa reto pela esposa e dá um prêmio pra Lyanna Porque ela era a mulher que ele desejava E a Lyanna já era prometida para o Robert Isso é onde começa a toda rebelião que o Robert levantou Pois é, isso é algo que quem leu os livros estava esperando há muito tempo Porque dessa história ainda vão surgir várias outras coisas, né? Inclusive uma teoria do Carl Que eu prefiro não mencionar aqui Mas se quiser é só procurar aqui no canal que tem o vídeo Esse aí, ó, tá vendo? Essa caixinha Esse aí, ó Então, foi muito legal porque todo mundo estava esperando ver isso, né? E finalmente contaram Um detalhe importante é que essa cripta aparece só uma vez Aliás, duas vezes na primeira temporada Na conversa que o Ned tem com o amigo dele, o Robert, né? No começo E depois, no final da primeira temporada Quando o Bran e o Rickon estão lá também Quando eles sentem que o Ned vai morrer Essa cripta é mostrada só nessas duas partes Então, vamos para os pontos negativos Que positivos já foi, né? É, você é um cara muito negativo Vai lá, vai com você Diferente do último episódio Que eu achei que tinha muitos pontos negativos Caramba, eu tô com muita positividade nas frases Que eu achei que tinha muitos pontos negativos Esse aqui só tem um A gente estava esperando finalmente aparecer lá em Dorn As Sand Snakes As filhas do... Oberyn E foi meio... É, né? Tipo... É, tá, apareceram e... É isso Eu achei que, sinceramente, iam mostrar mais coisas Iam contar mais alguma coisa Estão demorando para mostrar Dorn, né? Eles... Nos quatro episódios, eu acho que eles mostraram Dorn duas vezes Cada vez um minuto E foi a mesma coisa que nada É, a minha impressão de que Dorn ia ser Uma região protagonista da temporada Até aqui, completamente errada Porque foram finais rápidas As Sand Snakes foram... Né? Parecem muito menos fortes politicamente Do que elas dão a entender no livro Parece apenas quatro guerreiras Estão ali agora juntas Com um objetivo em comum Mas não parece que vai dar em nada, né? Você não consegue muito levar a série É um pouco estranho mesmo Como tá sendo feito um pouco rápido E menor do que a gente imagina E ainda tá faltando personagem, né? Tá faltando personagem Tá faltando personagem Mas, enfim, não vamos falar muito Porque vai que aparece mais pra frente? Eu colocaria um pequeno ponto negativo adicional aqui Que, no geral, pra mim Tá bem morno a série, né? As quatro primeiros episódios Alguns pontos altos, assim De mais animados Mas, no geral, tá bem morninho Eu lembro que o pessoal falou isso Quando vazaram os episódios e tal Agora, em retrospecto Eu consigo entender porquê Porque, realmente, os quatro primeiros É... É... Sabe o que eu acho? Assim, eu até... Eu tô gostando, mas É que eu acho que eles estão correndo muito Com algumas coisas E outras eles estão segurando demais Eu acho que tá faltando Uma balança, sabe? Tipo, vamos andar tudo certinho Porque algumas coisas eles correram muito Por exemplo, Jon Snow Eu acho que tá correndo muito A Arya também já tá bem A Arya tá correndo muito E outras coisas Dorne É... É, eu acho que principalmente Dorne, né? Tá indo muito devagar Mas, enfim Vamos pra diferença É, bom Agora A quantidade de diferenças Entre livros e séries Acho que vai aumentar cada vez mais Porque a série Ficou claro Que já está caminhando Com as próprias pernas, né? Eles andaram Até a quarta temporada Bem fiel ao livro Com os livros Com algumas mudanças Apenas por conta do meio Mesmo que é diferente, né? Na televisão do livro Mas agora Os personagens Estão tomando caminhos diferentes O maior exemplo disso É o final Que o Sir Berston Morreu ali no ataque Dos... 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 Dos Sons of the Harp, né? Pois é Uma coisa que a gente tem que lembrar É que os produtores Falaram que iam matar Personagens que não morrem Nos livros Então, galeras Se preparem Porque eu acho Que tem personagem grande Que tem chance de morrer Pois é, o Berston Tá vivo e forte No livro até hoje Mas enfim Foi triste ver ele morrer Apesar de que Foi um final bom Imagino que é um final Que ele gostaria de ter Com uma espada na mão E matando uma galera Mas o Sir Berston Na série Já é hora Aqui já Berston Para onde eles estão Para onde eles estão Indo com a série No livro Não é a Sansa Que é enviada Para o norte Para casar Com o filho Do Roose Bolton Com o Ramsey No livro Eles pegam É mais um personagem Novo No caso É a Jane Poole Que era uma amiga Da Sansa Que eles estão Se fazendo passar Por área E eu concordo Com a mudança No sentido De que Não precisa mesmo Ter mais uma personagem Essa Você pode reutilizar A Sansa Que no livro Está meio parada Lá no Eerie No Ninho da Água É em Correrio No Ninho da Água Não, Ninho da Água Não é Correrio Não, é Ninho da Água Pois é E aqui você aproveita Para fazer essa fusão Como é comum A gente já falou Algumas vezes disso Para conseguir Colocar o arco dela Mas isso muda bastante Porque agora De repente Ela é mesmo A herdeia do norte Está no norte E presta a fazer um casamento Que vai legitimar O que está acontecendo Então é interessante Ver para onde está indo E me deixa curioso Para ver o que eles vão fazer Com essa trama É, no começo Eu não gostei muito Mas agora Eu estou gostando Do que está acontecendo Porque eu acho Que estão deixando Um personagem mais forte Do que é no livro E um negócio Que agora Que eu lembrei Rapidinho para comentar Que eu falei de Correrio E lembrei Que o Peixe Negro Desapareceu da série No livro A gente sabe Que ele tem Uma certa importância ainda Me pergunto Se vão utilizar O personagem ainda A minha impressão É que não Porque isso é aquela Porque essa é Aquele continuação No livro do Jamie O Jamie fica meio que Como o Jamie não está mais lá Ele foi para Dorne Então o que vai virar Então fica meio estranho É, no livro O Jamie fica lá só Tipo terminando A guerra Fazendo as cidades Que ainda estavam Contra os Lens Se renderem Nessa ele interage Com o Peixe Negro Mas tipo Nada disso está acontecendo Na série Eu acho que Simplesmente Vão evitar Essa parte inteira E a última mudança Que a gente vai citar É que a Cersei Envia O pai Da Marjorie É isso Para Braavos E no livro Não é isso que acontece No livro ele vai Para Storm's End Também fazer esse lance De terminar com a guerra Assim como o Jamie Vai para algum canto Ela também manda Esse cara para algum canto E deixa ele lá Deixa ele perdido Com a intenção do quê? De não ter ninguém Para defender a Marjorie Lá em Porto Real Exatamente Então assim A finalidade é a mesma O objetivo da Cersei É tirar o pai dela De perto Mas Num dos casos Ele vai para Fazer um cerco Ou uma cidade No livro E aí na série Ele foi negociar Com o Banco de Ferro Lá em Braavos Vamos ver O que muda Essa diferença Quais consequências Ela leva Pois é Essa então Foi a nossa análise Do capítulo 4 E agora Não tem mais Nenhum espertinho Que tem capítulo Disponível Vai ter que estar Todo mundo Está no mesmo bar Inclusive quem lê os livros Que não tem mais spoiler Exatamente Se você acha Que você sabe Alguma coisa Você não sabe nada Porque mataram o Barristan Você não sabe de nada De Jon Snow Cara Peraí Ponto positivo extra Você não sabe nada De Jon Snow Ele precisava de mais Uma mão ruiva Falando isso para ele Ele não ia ser completo Sem isso Ficou muito bom Meu coração parou A hora que eu vi aquilo Cara É muito genial Como ela conhece A frase Que para ele é importante Muito legal Muito bom Enfim Espero que vocês tenham gostado Quero convidar todo mundo Para conhecer os nossos Outros canais Youtube.com Barro Novo Nerd E também Youtube.com Barra Canal N Coisas Também pode seguir a gente No Instagram Que é Arroba Gote BR E o nosso Facebook Facebook.com Barra Game of Thrones Brasil Brasil com C Beleza? BR BR Valeu 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 Kalassar Falou Um I Que Um Legenda Adriana Zanotto